Olá pessoal, aqui é a Lua Denise Camargo e hoje eu vim pra fazer essa aula incrível pra vocês. Hoje vamos aprender a fazer mini pizzas, muito boa pra comercializar, pra qualquer evento, eu tenho certeza que vão se apaixonar. E quem ainda não é um membro do nosso canal, torne-se um membro e tenha todas as receitas em PDF, além do grupo de WhatsApp pra tirar dúvidas e muito mais. Clique no botão Seja Membro e confira todos os benefícios. Bora aprender essa delícia? Bom pessoal, para darmos início a nossa massa, aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Para pizzas, quanto melhor a qualidade do trigo, melhor a qualidade da sua pizza. Juntamente aqui, eu vou colocar 20 gramas de sal. Sempre misture o sal com a farinha de trigo antes de adicionar os outros ingredientes, porque o sal, ele mata a fermentação se você colocar direto em contato com o fermento. Ok? Então esse é o único cuidado. Depois a gente entra com todos os ingredientes. Agora eu vou colocar 13 gramas de açúcar refinado. 40 gramas de fermento biológico fresco. Se você não tiver o fresco, pode utilizar o seco. Lembrando que ele é 3 vezes mais forte, tá? Por ser desidratado. Então no caso de utilizar o seco, utilize apenas 13 gramas. 50 gramas de azeite de oliva extra virgem. Poderia estar utilizando óleo também, tá? O que vai demandar é a qualidade do teu produto final. Essa é a base da minha massa. E agora nós vamos dar ponto com água, tá? Eu quero um mínimo aqui de 50% de hidratação. Ou seja, eu tenho 500 gramas de água aqui, ou 500 ml, tá? Quanto mais você conseguir adicionar a água nessa massa, melhor a qualidade final, tá? Isso vai depender da qualidade da sua farinha de trigo. Quanto maior a força da farinha de trigo, mais água ela consegue absorver. Então não coloque tudo, tá? Vai colocando aos poucos, pra não perder o ponto da sua massa. E agora é isso. Vai colocando água e vamos sovando a massa aos poucos. Pra facilitar o meu processo, eu vou despejar a minha massa na bancada. Olha, como a minha farinha é muito forte, muito boa, eu sem dificuldade já consegui colocar toda a água, tá? Nesse caso, eu vou colocar mais água, se for necessário. Bom, ó, já sovei aqui pelo menos uns 10 minutos. Ela já tá bem bonita, olha. Se eu enfio o dedo nela, ó, gruda. Mas ela já não gruda mais na mão, na bancada, tá? Então esse pontinho, eu consegui incorporar aqui mais 50 ml. Tá? Então ao todo foram 550. Agora, ó, eu vou fazer tipo uma bola, ó, e prender aqui embaixo tudo. Tá? E daí, ó, ó. Vou bolear pra gente levar essa massa pra crescer. Aqui eu tenho um bol, eu vou untar muito bem ele com azeite de oliva. E eu vou colocar minha massa aqui dentro pra fermentar, tá? Eu quero que ela cresça, que dobre de boludo. Então eu vou tampar bem minha massa com plástico filme, pra que retenha o calor, tá? E fermente de forma mais rápida. Vou deixar aqui no cantinho. E assim que a massa crescer, eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, minha massa cresceu bastante. Olha só como tá linda. E agora nós vamos dar sequência no processo. É... Eu tenho aqui farinha de trigo, tá? Nessa receita, ao contrário, pra muitos aí que me assistem e sabem que eu sou contra colocar farinha depois, é diferente, pessoal. Porque se trata de pizza, né? E a gente quer uma certa crocância por fora e uma maciez por dentro. Certo? Então, pra mim conseguir a qualidade que eu quero aqui, necessariamente eu vou ter que colocar trigo. Então eu peguei um pedaço de massa. Eu vou abrir. Minha massa já descansou. O que que eu quero? Abrir essa massa e que ela não grude na mesa. Tá? Na sua bancada, Max. Então, se você precisar virar, a gente vira. Quando a minha massa tiver na espessura que eu quero, vai dando um tempo e abrindo, o grande segredo é ela soltar a bancada. Você não pode cortar com ela grudada na bancada e nem sentar aberto da espessura que você quer. Porque senão ela empolhe. Vamos supor que aqui você ainda não esteja satisfeito. Pra mini pizza, gente, deixa eu pôr assim pra ver mais fácil, ó. Pra mini pizza não é tão fininha mesmo, tá? Tem que ser um pouquinho mais espessa, ó. Você coloca trigo, que daí você consegue abrir um pouquinho mais. Caso queira ser a sua vontade. Aqui já tá a espessura que eu quero. Vamos colocar assim pra vocês conseguirem ver. Não é grossa, mas também não muito fininha. Tá? Ela, ó, tá totalmente solta da mesa. Não encolhe mais. Agora é a hora de eu pegar um cortador. Eu tô utilizando aqui, gente, um cortador de 8 centímetros de diâmetro. Mini pizza, geralmente o pessoal costuma dizer que é de 10 a 13. Eu, particularmente, não gosto de vender um centro pra festa com 10 centímetros a 13 de diâmetro. É muito grande, tá? Eu acho que 8 aqui, ó, fica uma pizza bem legal. Essas rebarbas que sobram, quanto mais menos rebarba aqui sobrar, melhor, tá, gente? Porque é lógico que porque a gente colocou mais varinha de trigo, ela fica mais seca, né? Pra abrir novamente. Só que agora a gente pega mais um pedaço de massa hidratada e abre com essas bordas que sobraram. Olha só, aqui eu tenho um garfinho. O que que eu faço? Eu faço furinhos nesses disquinhos de pizza. Por quê? Pra que ele não estufe e vire um pãozinho, tá? Então, isso do furinho tem que ser feito. E agora, ó, pessoal, eu pego os meus disquinhos de pizza, olha como eles ficam redondos e bonitinhos. E vou colocar aqui, ó, numa forma. Quem tiver essas formas furadinhas, é bem bacana, tá? Pra pizza. Porque a gente consegue que ela asse de forma bem rapidinha, ó. Você viu como eles não encolhem? Então, totalmente soltinhos. São mais grossinhos. Ficam perfeitos, tá? Fazendo dessa técnica, não tem erro. Ó, dá 20 disquinhos, mais ou menos, por forminha. Tá completo aqui. Eu vou levar pra assar. No meu forno, que é elétrico, eu vou levar a temperatura de 210 graus Celsius, tá? No assar convencional. Ou seja, com as duas resistências ligadas. Tá de baixo e tá de cima. É bem rápido. A gente só vai pré-assar os disquinhos, ok? Quem tem forno doméstico, a gás, pode colocar na temperatura máxima, sem problema. Bom, pessoal. Cinco minutinhos no meu forno a 210 graus. Quase duas resistências, ó. E os nossos disquinhos ficaram bem bacanas. Viram como ele cresce um pouco, olha? Se vocês gostarem mais, fica, não pode abrir mais a massa. Lembrando que, pra festa, pessoal, é legal que fique mais altinho. Porque dá uma estrutura melhor, as pizzas ficam mais bonitas montadas. Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó, com toda a minha massa. Já tô fazendo outra forma aqui. E vou assando. Cinco minutinhos cada uma. Depois, com os disquinhos todos prontos, é que a gente dá sequência no processo, ok? Tchau. Olha nossos disquinhos de pizza, que coisa mais linda. Hoje, a minha massa rendeu 97 disquinhos, tá? Varia de 95 a 100 unidades. Vai depender aí da espessura que você abrir. Dessa forma aqui, pessoal, um dia eu posso pegar e produzir muita massa e guardar bem vedado, tá? Bem embalado. Até três dias fora de refrigeração, tranquilo. Três meses congelado, ou na geladeira, uma semana, ok? E guardar desse jeito. A partir daqui, agora, nós vamos aprender a montagem, recheios e molho, ok? Bom, pessoal, uma das primeiras aulas aqui no canal, que eu dei, foi de mini pizza. E lá eu ensinei dois molhos muito bacanas. É uma aula muito antiga, mas com muito conteúdo. Lá eu ensinei um molho à base de tomate natural, feito com tomate. E ensinei um segundo molho com tomate pelado. Então, hoje eu vou ensinar a terceira versão, que eu vou usar a passata de tomate, que a gente compra assim, um vedrinho no mercado, ó. Desse jeito aqui. Ela vem 680 gramas e é tomate puro. Poupa, sem semente, sem pele. Tá? Então, fica um molho bem interessante. Eu peguei uma panelinha aqui, eu vou colocar aqui na minha panelinha, 30 gramas de azeite de oliva extra virgem. Tá? Se quiser abaratear a receita, pode usar óleo. Juntamente aqui no meu azeite, eu vou refogar 5 gramas de alho raladinho, bem fininho. Eu não posso colocar muito mais alho do que isso, tá? O tempero, porque pra pizza, eu preciso realmente de um molho com mais sabor de tomate e não de tempero. Eu quero um pouco dessa acidez. Então, muito cuidado aí com a quantidade pra molho de pizza de alho e de cebola. Tem que ser pouquinho. Eu vou colocar aqui também 125 gramas de cebola ralada, tá? Uma cebola pequena. E vou refogar aqui no meu azeite. Olha, eu não quero que a cebola dure, tá? Ela precisa apenas ficar translúcida, refogar. Quando ela tá brilhante assim, translúcida, a hora já tá bom. Aí eu vou entrar com a minha passata de tomate. Olha, aqui tá puro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar só um pouquinho de água pra tirar esse excesso que ficou no vidro. Olha, eu vou colocar o restinho que eu tirei, no vidro tem água. Aqui, olha, eu vou colher umas folhinhas de manjericão e vou lavar pouca coisa. E eu vou colocar ali, olha, umas folhinhas eu vou lavar e colocar aqui no molho pra dar um aroma. Pessoal, o manjericão é muito bem-vindo em molho pra pizza, tá? Ele realmente dá um sabor bacana. Quando você desligar o fogo, jogar as folhinhas. Eu já coloco aqui, porque como eu fiz passata, né? O tomate vai ser bem rápido. Pessoal, o nosso molho é isso aqui. Agora eu vou deixar um fogo baixo, vou tampar. Começou a ferver, eu vou marcar uns 4, uns 5 minutinhos. Só pra essa cebola derreter, pegar o aroma do alho, tudo. Uns 5 minutinhos de fervura aqui e o nosso molho tá pronto. Ó, pessoal, eu vou desligar o fogo. Tá? Já cozinhou por 5 minutos aqui. Vocês repararam que até o momento aqui eu não coloquei sal, né? Molho a gente sempre deixa pra salgar no final. Assim vai uma menor quantidade, tá? E lembre de um detalhe, precisa ter um pouquinho da doçura do tomate. Porque o recheio em si já tá salgadinho. Então tem que ir pouco sal, tá? Vou colocar um pouquinho de sal aqui. Nessa hora você pode também tomar uma pimentinha do reino, caso queira. E é só isso aqui. As folhinhas de manjericão a gente dispensa depois. Ok? Vamos provar o sal. Perfeito, pessoal. Não precisa nem 5 graminhas de sal, tá? Prova o sal e tem que ter um pouquinho da doçura. Umas 3 graminhas aqui eu utilizo. Está pronto o nosso molho. Agora a gente vai deixar ele apenas gelar, tá? Pra gente dar sequência. Então agora vamos à montagem e também como congelar, ok? Geralmente, pessoal, a gente vai esticar na bancada um monte de disquinhos de pizzas e já faz uma linha de montagem. Coloca bolo em tudo, frango em tudo, queijo em tudo, tá? Que é bem mais rápido. Aqui eu vou montar uma em cima da balança pra vocês terem ideia de quantidade de recheio. Eu sei que a maioria aí tem muita dúvida. Ó, eu coloco um disquinho. Eu vou montar uma pra vocês verem como é a montagem. Ok? Molho sempre bem servido. Ó, 5 gramas de molho é o suficiente por mini pizza, tá? Agora aqui, pessoal, eu tenho o meu frango. Que frango que é esse? Eu já ensinei aqui no canal. É o recheio versátil de frango. Eu não vou fazer novamente aqui pra não aumentar muito o tempo da aula, tá? Então eu vou deixar o link aqui na tela pra vocês, pra quem ainda não assistiu essa aula. E também na descrição do vídeo, tá? Pode fazer o passo a passo certinho, como eu mostrei lá. E a gente vai utilizar esse recheio que é maravilhoso aqui. Ó, vou zerar a balança de novo. A gente vem com o frango. Pessoal, faça diferente. Não seja mais um no mercado de trabalho. A maioria faz aquela pasta de frango com queijo sem graça e coloca. Tem tudo o mesmo gosto, né? Vamos fazer um produto diferenciado pra se destacar. Foram aqui 15 gramas de frango, olha. Bem recheado, né? Vamos colocar agora mussarela ralada por cima, tá? A mussarela, que é o grande vilão, se você espalhar bem ela, né? Porque é o mais caro. Se você espalhar bem ela, ó, vai muito pouquinho. 5 gramas de mussarela pra essa mini pizza é o suficiente. E agora, pra dar um diferencial, o que que eu fiz? Eu comprei um requeijão cremoso, aquele de bisnaga grande. Mas eu coloco numa manguinha de confeitar. E faço um furo menor pra ficar mais fácil aqui da gente decorar a nossa pizza, tá? Olha que lindinho. E nós vamos terminar aqui com o requeijão cremoso, tá? Na nossa pizza de frango catubírico. E está pronta. Olha que delícia. É isso aqui. Tá, tá linda. Quando ela assa, ela fica super bacana. Não vou colocar orégano. Pessoal, embora seja tradição aí no Brasil, todo mundo coloca orégano em tudo. Ele rouba muito o sabor dos outros ingredientes. Como eu falei pra vocês, eu dei uma aula de mini pizza aqui no canal. E eu ensinei mais de... Nossa, mais uns 8 ou 10 tipos de mini pizza, tá? Eu dei de todos os sabores. Dá uma olhadinha lá. Alguns eu uso orégano. Outros não. Aqui nós vamos preservar o sabor desse molho com manjericão. Então é isso. Agora, olha, eu vou pegar uma forma aqui. Vou montar essas mini pizzas e vou colocando assim uma do ladinho da outra, tá? E daí a gente vai falar sobre congelamento. Bom, pessoal, eu já montei algumas, tá? Ainda tô montando. E eu quero explicar pra vocês agora o congelamento. Olha só, como tem umas de outros sabores aqui, que eu já ensinei naquela outra aula de mini pizza, tá? Então por isso que eu não vou ensinar esse sabor hoje. Só pra vocês verem como armazena. Esse aqui leva requeijão em cima. Se eu for sobrepor com plástico, o requeijão vai grudar no plástico. Ela vai amassar. Enfim, não vai ficar bonita. Então a de frango com catupiry eu tenho que congelar dessa forma. Eu coloco uma do ladinho da outra. Agora a forma tem que ser alta, porque eu vou cobrir muito bem com plástico filme pra congelar. E daí o plástico, ó, não vai pegar no meu requeijão. Agora a de calabresa que eu mordei aqui, olha só como eu vou fazer. Eu vou pegar um plástico, eu peguei esses saquinhos próprios de refrigeração e abri. Ó, e agora eu venho com outra camada de pizza, entendeu? Dependendo da altura da sua forma, dá pra fazer três camadas tranquilamente, tá? Aqui na minha forma eu não consegui fazer duas camadas. Olha só. Então quando o recheio não gruda, olha, eu posso sobrepor sempre interfolhado com plástico, igual eu fiz aqui. Então eu venho, coloco um plástico, coloco pizza de novo. Eu vou colocar mais um plástico, coloco outra camada de pizza. Daí embala muito bem com plástico filme e leva pra congelar assim. Pizzas que grudam só pode ter uma camada, ok? Amanhã, quando essas pizzas estiverem todas congeladas, que eu vou levar pro congelador depois que eu terminar de montar. Daí, elas já estão duras e firmes? Ok, daí eu posso sobrepor, eu posso colocar em saquinhos, igual eu coloco salgado, tá? Porque o recheio não vai cair dela. Ou daí eu posso também arrumar em bandejinha já, empilhadinha, bonitinha, pra tá vendendo em bandejas. Tá? Então o processo de congelamento é esse. Vai adiantar o seu serviço? Vai entregar pra uma festa? Congela assim. No dia é só assar e pôr nas caixas. Daí vocês vão me perguntar, mas eu espero descongelar pra assar? Não. Do jeito que você tirar do congelador, já leva pro forno quente até derreter o queijo e terminar de assar. Bom pessoal, terminei de moldar nossas pizzas. Podem ver que nessa forma eu comecei a colocar a terceira camada, né? Mas tá bem embalado, ó, com plástico filme. Então eu vou levar pra congelar desse jeito, como eu tinha mostrado. E aqui eu vou assar umas pra gente ver, ó. Elas novinhas, acabei de montar, vou assar dessa forma, tá? Pra gente ver como fica. E congelado não perde qualidade nenhuma. É só tirar do congelador direto pro forno. Vou assar a 200 graus Celsius, tá? Pra derreter bem o recheio. Já mostro pra vocês. Olha só pessoal, que lindas ficaram nossas pizzas. Além de muito suculentas e deliciosas. Olha isso. Olha isso. Vou quebrar uma pra ver. Olha. A massa crocante por fora. Hum, e suculenta por dentro. Tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados. Pessoal, quem gostou dessa aula, se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau.